Não se preocupa com a terra escura, porque nós estamos à noite do dia Chê, cruzante! Esse é o melhor fome, mulher, toma bebida Vou beber até se estressar Toma comida Obrigado, vou pediscar Toma bebida Vou beber até se estressar Toma comida Vou pediscar Relaxa, vou te agradecer Só cabra vem comer o capim Cabra vem comer o capim Só cabra vem comer o capim Cabra, cabra, 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 cabra Vem comer o capim Por causa de meia infone, por causa da deide Por causa da deide, por causa da de pomene Por causa da gurag, por causa da gurag Sua cabra tá escolhando o capito Você vai te agradecer Sua cabra vem comer o capi Sua cabra vem comer o capi Cabra, cabra, cabra Vem comer o capi Cabra, cabra, cabra Vem comer o capi Cabra, cabra, cabra Vem comer o cabinho Cabra, cabra, cabra Dava Mix, foi Modo em ti, modo, modo, modo A gente merece bem, modizar bem Vai comer bem, vai comer bem E vai rodar bem Acredita em sucesso, acredita em sucesso Não fica parado, não fica parado Se acompanha com o toque, se acompanha com a dança Agora para Agora come com o Ninja Rd DJ Ben e Relíquias Com o Ninja com o Camixi DJ Ray Juliano Com o Ninja Rn DJ Bastardanger Com o Ninja com o Kjúnior DJ de no funk DJ, DJ, DJ de um somente Só cabra, vem comer o cabinho Cabra, vem comer o cabinho Só cabra, vem comer o cabinho Cabra, cabra, cabra Vem comer o cabinho Cabra, cabra, cabra Vem comer o cabinho Cabra, cabra, cabra Música Música